E aí parça, bora conferir também o FUTHRAP nas plataformas digitais Bem apelidado é o crack alto nível Imerso FUTHRAP chega com uma lista incrível É mais do que folclore ou magia, a verdade É que o apelido do crack revela a sua identidade Tipo o Ronaldo, como não falar que ele é o fenômeno Tudo que ele fez, o que ele foi, é algo icônico, irônico É Ibrahimovic, o gigante esmaga Mágico com a bola, chamado de Bracadabra Mas se quer feitiçaria, um reina sozinho Bruxo mesmo só tem um pai, é Ronaldinho É muita habilidade, com alegria e sem tristeza Tipo o Vinicius Junior, Kelvin e Malvadeza E se quiser infernizar o rival, vem na minha É só chamar um Edilson, capetinha Mas se você quiser um cara fora do normal A dica que eu dou é Edmundo, o animal Luiz Fabiano, mano, ele é fabuloso Na falta Marcelinho, pé de anjo, é perigoso Na superação Washington, inspira a gente Não é a toa que ele é o coração valente Usando os passos, apelido segue a evolução Com a tecnologia, hoje temos roboção E tem quem vem de outro planeta e faz acontecer Messi não é argentino, pois é o ET Haaland é o cometa Se bota na frente, um abraço deixa o rival de muleta Suárez é el pistolero Centro avante, nato frente ao gol, é calculista incerteiro E o Hernanes é o profeta O filósofo falava e acontecia, olha que misterioso Representando os guarda-metas Assim a Xim é o aranha negra eterno e glorioso É tanto apelido pesado que me dá um nó Rei do Egito, essa lá que é o faraó E veja só, não esqueci pelo amor Do nosso querido Adriano, o imperador E o Solskjaer é difícil crer Ele era chamado de assassino com carinha de bebê Quem sabe, sabe, da aula é acima da média Tipo Latera, Newton Santos, a enciclopédia É tanto craque e apelido que isso me comove Só falta um, pois já citamos, foram 19 Não tem como ser outro, esse é o papo Do Nordeste brasileiro, a fera é Flávio O caça-rato Ha! É só os brabo na jogada De quem você sentiu falta? Fala aí pra nós Tchau, tchau